Emocionado e chorando muito na porta do hospital, o filho do nosso querido apresentador Faustão acaba de fazer novas declarações a respeito da situação do pai. Nós sabemos que, infelizmente, o hospital em si não quer divulgar nenhuma informação a respeito do nosso querido apresentador, mas devido a milhares, a milhões de fãs espalhados por todo o Brasil, o filho de Faustão acaba de fazer declarações e, realmente, todos que estavam ali na porta do hospital esperando por notícias novas do nosso querido Faustão ficaram muito sensibilizados e emocionados porque ninguém esperava ouvir palavras como foram as que disse naquele momento o filho do nosso querido Faustão. O João, que também é um grande apresentador de televisão, com sua pouca idade, as notícias são realmente de partir o coração mas alguém tem que trazer para vocês essas notícias, essas informações e, claro, o hospital não quer falar, o hospital não quer abrir o jogo, mas o próprio filho resolveu abrir o coração e dizer para todos nós o que acaba de acontecer e as últimas informações a respeito desse queridíssimo. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais, conto com vocês e, mais uma vez, muito obrigado pelos 526 mil inscritos. Estamos crescendo todos os dias, já temos 125 milhões de visualizações. Bem, gente, hoje o dia começou com a notícia até que boa, né, a respeito daqueles foragidos. Vocês sabem que mais um envolvido naquela história que estava naquele momento ajudando ali os fugitivos a se esconderem, foi preso em Fortaleza, já são oito ao todo que estão de trás das grades, graças aí a terem tomado a decisão de ajudar esses dois fugitivos. Bem, uma notícia que realmente nos agradou, nos deixou mais tranquilos, mas a notícia que chega agora não é a que nós gostaríamos de ouvir. E é uma notícia que parte o meu coração ter que trazer para vocês, porque nos últimos dias, até notícia da morte do Faustão, nós tivemos, vocês viram que aquele apresentador, o Milton Neves, teve a cara de pau de vir a público e dizer que o Faustão tinha morrido, mas depois ele se arrependeu e pediu desculpas e disse que realmente foi um grande erro ter feito isso. Bem, não vamos escutar o que os outros têm para falar, vamos escutar o que o próprio filho do Faustão tem para dizer. E ele revelou o real estado do apresentador após o transplante. João, filho do Faustão, abriu o jogo sobre o estado de saúde do pai e rebateu também as fake news sobre a piora dele. Na porta do hospital e muito emocionado, João quebrou o silêncio e falou sobre o estado de saúde do pai, o apresentador Faustão. Após desmentir boatos de que o famoso teria morrido, o jovem contou que o pai está estável e rebateu as fake news de que ele estaria sem reconhecer a própria família. Para a colunista Fábio Oliveira, do Metrópolis, o jovem apresentador destacou que o pai está se recuperando da cirurgia, aguardando o corpo reagir ao transplante. Ele está bem, esperando o transplante fazer efeito esperado, mas clinicamente está muito bem, disse o filho. Gente, há mais de um mês que ele espera que esse rim venha a funcionar e até agora nada aconteceu. Ele está tendo que passar várias vezes por semana por hemodiálise e isso é uma notícia que nos preocupa realmente. E ele disse o seguinte, Eu coloquei a vida do meu pai nas mãos de Deus e espero que o milagre aconteça e que todos nós possamos celebrar esse momento tão especial que vai ser o dia que o meu próprio pai irá a público dar entrevista e dizer que está tudo bem. Vale lembrar que Faustão voltou a ser hospitalizado no final de fevereiro, por causa da piora da doença renal crônica. Ele passou por um transplante de rins e em seguida uma embolização. No entanto, o órgão ainda não está respondendo e segundo o boletim médico, o último, que já tem um tempinho que foi divulgado, ele segue fazendo a hemodiálise e aguardando a resposta. Há poucas semanas, o João prestou uma homenagem ao pai que completou 40 anos de carreira e é uma inspiração para ele, o filho, que também está aí se dedicando à televisão e com certeza vai ser um grande apresentador no futuro. Bem, gente, olha só como é o amor de filho para pai. Em recuperação desse transplante, o Faustão, que agora está com 73 anos, afastado do público e aí lutando pela sua vida, viu o próprio filho, o João Silva, de 20 anos, tomar uma decisão e ele fez o seguinte, uma super homenagem ao próprio pai. O jovem mostrou uma coleção de carros em miniatura do apresentador. Na coleção, aparecem itens de colecionador com miniaturas de carro dos ex-presidentes dos Estados Unidos. Desde 1938, o apresentador possui miniaturas dos veículos usados por Frank Roosevelt, Harry Truman, Dwayne Elsewhere, John F. Kennedy, Richard Nixon, Jimmy Carter e Ronald Reagan e vários outros ex-presidentes dos Estados Unidos. Mostrando a coleção de carrinhos do Sr. Faustão, escreveu o João na legenda. Além dos carros, o apresentador reúne alguns capacetes, chuteiras, bolas de basquete, luvas de UFC e outros itens colecionáveis em uma vitrine na parede. Isso que é amor de filho. Com certeza ele se emociona muito quando vê essa coleção do pai e lembra os momentos que eles já passaram juntos. E com certeza lágrimas devem cair do rosto deste jovem de apenas 20 anos, que está ali no hospital, está ali perto do pai, na esperança realmente de que o rim volte a funcionar e que tudo volte ao normal na vida do Faustão. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela oportunidade de termos aí o Faustão vivo. Claro, ainda em uma situação muito crítica, mas nós temos que ter esperança e confiar em Deus. E eu gostaria muito que você aí de casa orasse pela vida do nosso querido Faustão, não tirasse ele das suas orações, assim como faço eu. Por quê? Porque seria muito triste termos a notícia de que ele já não está entre nós. Eu tenho certeza que o público do Faustão, nesses 40 anos de carreira, iriam ficar muito tristes. E claro, gente, 73 anos de idade. É uma idade muito curta. Ele ainda tem expectativa, eu acredito, como apresentador, como pai, como esposo, como brasileiro, de viver muito mais, quem sabe chegar até aos 100 anos de idade. E a expectativa de todos nós como fãs é que ele não só melhore a sua saúde, tenha a sua saúde restabelecida 100%, mas que volte a apresentar os programas, trazendo a alegria para todos nós que durante várias décadas acompanhamos aí a história e a alegria, a energia desse querido apresentador, que por muitos anos fez parte da Bandeirantes, depois, por décadas, esteve aí na Rede Globo de Televisão. Sabemos que até alguns meses atrás ele estava na Bandeirantes, e eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, eu acredito que o Faustão só se afastou, por quê? Porque ele já sabia que iria ter que passar por esses tratamentos de saúde e quis aquele momento para estar com a família, começar o seu tratamento, a sua preparação para os meses que viriam e que, com certeza, ele não se arrepende de ter saído da televisão. O mais importante é que ele tomou a decisão, saiu da televisão, descansou, esteve perto da família, passou pelas cirurgias e agora nós estamos aqui na expectativa de que em breve teremos uma boa notícia. Fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!